Copeta, vim junto. Munição pesada disponível. Ah, que isso! Olha isso! Que coisa bugada, mano! Esse... Usei meu super na... Na... Eu não puedo... Estou na A, estou na A, hein? Estou na A, perfil. Vai, Rafael. Vamos pegar aqui, então, Rafael. Espera aí. Eu vou trocar a câmera que a polícia está morrendo. Eu vou ter a calada antes, viu? Ah, agora, pai! Agora, pai! Agora, pai! P.G., cara! Zona A. 2x1 Agora, você está por uma bandeira, pai! Estou pegando, estou pegando. Tenho no cobertor aqui, se eles vêm para cá. Tem um Rafael Krois, mano. Pode ir, pode ir na bandeira lá. Pode ir. Eu preciso de ajuda, não sei. Aonde? 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 C. C. Vai! Me não Arrata, vão lá! Vem, gente. Vem só ligarte, aí! Vem aqui! Eles são amarrados. Vem aqui ó! Vem aqui na entrada do C ó! Já moleu Nito! Mas eles são amarrados. Um bó Sai! Sai! Tava preso! Eu também fiquei preso ali. Eu tava tentando mexer a mira e não mexia, mano. Sai! 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 Nossa, mano, os cara... Ah, mas deu o lacerante na porrada ainda. Nossa, tá vendo que o... Gua, cano. Tá diminuendo um panchete também. Os cara tá chamando o Urubu de meu loro, hein, mano? Toma aí, esse. Mata, mata, velho. Cadê ele? Eu vou vir, mano. Temos que pegar uma. Vamos pra B, vamos a B. Ai! Nossa! O que é o Sniper, Sniper, Sniper! Sniper! Ah, tá lá! Fico! É a minha B! É a minha B! Fica aí! Ai, meu Deus, que mal! Pega a zona B! Pega a zona B! Caralho! Desculpa, ele está disponível. Pega a zona B! É, eu dirá de o ar ele, hein, ó! Olha lá! Municione pesada no caminho! Não! Que leve 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 leve! Mas... Vamo poder perder, não, velho! Vamos, velho! Municione pesada! Não, não é possível! Então daqui não é possível não O cara colou a porra de uma granada em mim velho Acredita Vai Mata, mata, é só matar, ganhamos Ganhamos, boa Ae carai, ta louco Pelo menos uma né Cachoeira Ta louco Boa Muito bom Calma aí Edson Você mandou alguma coisa pra mim, não foi Edson? Eu? Mandei mas nem minha mãe Dois 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 Não mandei pra você não, não mandei nada pra você não João Dois Oh Hehehe Toma, toma pra você mano Quanto pessoa ta Da Da 388 Fãs É todo mundo 1.1 Conto alguma coisa eu zero Por que Rafa? Olha eu vou jogar só o Nico, vou jogar as que eu tenho que ir jantar velho Tenho que ir cenar Tranquilo, tranquilo Moleque aqui é só um lar Não é velho Olha lá, não é velho Dá um beijinho, dá um beijinho Emily, dá um beijinho ali, um beijinho pros amigos do papai Um beijinho, um beijinho Ali, ali, um beijinho, um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Galera, muito obrigado aí a vocês que estão assistindo Por ter se inscrito aí no canal, tá? Faremos sempre que possível mais livestream aí com o nosso zagueirão E com o pessoal aí do clã do Pepe, tá? É o nosso clã do Destiny É o clã do Pepe, tá? Fiquem à vontade pra entrar É só ir lá no Destiny.net E procurar lá o nosso clã, ok? Está aberto, não precisa de aceitação Ah, tu vai mandar agora Não quer eliminar o nada Não é? Não é? Ah, tu vai mandar agora Ficha Ficha Não, vou jogar essa, vou jogar essa. Essa é a ultima. O que que ele quer? É bom te mandar também. Um saluter. O nosso goleirão, paredão, mão de pau. Ah, cadê ele, né, pra falar nisso, hein? Faltar ele, né, o... Ele tá no jogo. Ele tá no jogo. Quer ver como tá o jogo. Vamos desejar boa sorte pra ele, né, Nico? Boa sorte aí, Filipe. Filipe, pau. Filipe. Figueira não caia. Não vai cair, não. Fala. Disseram aqui, ó, que bonita a hija de Pepe. Filipe. 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 Aqui tá 3 mil. Aqui tá 2 mil no... Eu creio que o Pepe não valei todos os comentários. Despacito, desposto. Então, boa sorte aí no jogo hoje, pai. Que tudo der certo aí pro seu time. Que não caia. Que continue aí na primeira divisão. Que vocês fizeram um campeonato aí com muita garra, muita luta. E certamente vocês vão continuar aí na primeira divisão pro próximo ano. Boa sorte aí, goleirão. Tamo junto. E aí, fe워. Oi. Aí o que, João? Eu apertei aqui no Shell sem querer. Você tá querendo fazer Shell? Já, já. Oi. Manda um salude pro meu amigo Rafael Croix. Eu depois, eu depois. Deixa agora me concentrar aqui que eu quero ganhar esse jogo, velho. Rafael Croix, velho, tá falando que eu já falo. Não, Rafael Croix. Rafita, você tá sem vergonha, hein, Rafita. É. Calma. Eu te mandei aí, Ernesto. Como? Tenha mandado la solicitude, amigo. Ok. É a... A la igreja. Eita, cara bugado. Meu Deus, que isso, velho. Não, não, não. Tá bugado, não tá o que dar? Nossa, mano. Ah, mano. Ah, por que? O inimigo tem a zona A. O inimigo captura a todas as zonas. Como é a zona aí? Não, não. Tá com lá, já. Dois demais, trobo. Ernesto. Depois, manda a direcção, vale? Que eu vou mandar uma camiseta minha para ti e para Javier. É sério? Vale, tio. Ah, como... Aonde te enviou a direcção? Agora, depois, quando termine, falamos. Ou se não, falas com Nico. Ok, ok. Mil graças, Tieto. Nada, tio. Zona T, segura. Uma camiseta da melhor central da Lerda. Tereira de Madrid. Nossa, que... Zona A, perfeita. O inimigo tem a zona A. Gabriel, já tem o me, please. Já tem o me, please, please. Zona C, não cansada. Zona C, segura. Zona B, perdida. Ah, logo dois, mano. Pô, tá cheio ali, velho. A B. Que mentira, velho. Cuidado, bonito. Pô, tá cheio ali, velho. Zona A, neutralizada. O inimigo tem a zona B. Munição pesada... Sim, sim, vai. Zona A, segura. Venga, venga. Tiene... Munição pesada disponível. Nossa... Jum, jum, jum. Espera, espera, espera. Alguien más para la pechada? Alguien más? Yo, 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 yo. Vamos. Vem, vamos. Não, 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 Nico, não, não, não. Foi isso, não. Ok, ok, ok. Martelo, martelo. Amarra ele. Ah, que jeito que eu vou amarrar. Vou na B, vou soltar o super do Arcan na B. B, 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 B. A B não. Ai, filha da puta. Morre, calma. Tô pegando B, tô pegando B. Pega, tô na C. Ah, mas os caras já tão pegando A de novo. Tô na C, tô na C, pega B, pega B. Eles vão pra B depois. Ah, meu Deus, mano. Como é que é possível, velho? Tem um aí, tem um aí, Edson. Matei, 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 matei. Ah, ele tá trepotando esse caçador aqui, ó. É, muito solado, muito solado. É. Oxe, ele tá aqui num dançarinho, não pode? Esse cala... Esse leg switch, budu. Aqui, ó, aqui, ó. Tá preso ele, ó. O do leg tá preso, ó. Ó o outro ficou preso também. Mata, mata. Boa. Tem um caçador que tá trepotando. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Ó, Edson, roubou aqui, Edson. A C, velho, tá caindo a C, mano. Tá caindo a C, mano. Nossa, eu dei um tiro agora, coisa linda. Ventaja ganada. Llega a munición pesada. Ventaja perdida. O voqueu na raquinha, safado, micão. Safado. Ventaja ganada. Llega a munición pesada. Pega, vem, 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 vem. Calma, calma. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem, 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 vem. Vem, Edson. Chegando, chegando. Chegando, chegando. Cheguei com você, ó. Tu viu? Cheguei com você, ó. Aham. Essa é nossa, pai. Vamos acabar bem, ó. Acabar em grande, mano. O pistoleiro, não vai, não vai, não vai. O pistoleiro, Edson. Aonde? Boa, o pistoleiro, boa. Edson matou. Edson cortou a cabeça fora. Ah, safado. Eu cortei a cabeça do pistoleiro. Boa campeiragem que a gente tá fazendo aqui, hein? Vai na A, não. Cinco minutos. Onde é que eles estão, mano? Tão lá tudo no fundo da A. Tá tudo de uma A. Esperando alguém entrar pela porta. É, aí agora eles estão no prazer pra ganhar o jogo. Nossa, foi uma bomba dupla aqui, hein? Boa, Beto. O Beto passou por dentro da bomba nova do cara, velho. Minha serpente que tá passando na zona A. Eita. Nossa, o que aconteceu aí? O martelo. O martelo. O martelo. O inimigo tem na zona C. Vamos, pai. Ah, então o martelo não tá aqui ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou na B. Estou na C. Estou na C, vale? Ok, vale. O inimigo tem na zona B. Eu pego em a zona B. Zona A. C. Vamos lá. Habeis neutralizado a zona C. E o Rafa? Vai ficar tudo pra Rafa. Habeis capturado a zona C? Ah, dupla o Rafa. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos roubar um corpo do tio. Rafa, Rafa. Rafa. Chegando na zona B. Oh, galera. Vou com martelhos. Zona B. Bala, tio. Nossa, Deus. Deixe que fiz um... Zona C perdida. Habeis capturado a zona A. E aí, ó. Oxi. Caiu só o corpo ali pendurado. Vai pra cima. Cara, esse cara tá muito bugado. Esse cara tomatei na flecha. Anderção, fala do meu Anderção. Eu tô com tudo. O último empurrão para conseguir la victoria. Sião pesada em camino. Ah, moleque. Nossa, eu fiz aqui uns tiros de snipe. Nossa senhora. Pesada, pesada. Pesada. Você não. Você não. Eu pego. Eu pego com o seu olho grande. Eu pego. Eu pego com o seu olho grande. Boa. Ah, oi. Ah, oi. Ah... Ah, oi. Ah, oi oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Obrigado, obrigado a vocês, bom proveito. Ernesto, aceita como amigo, ok? Te mandou a convidação. Seguro, seguro. Te chegou, certo? Deixe-me ver, deixe-me realizar. Olha. Mais tarde é um belo 3, Pepe. Puxa, puxa Pepe, senão vai sair outro, aperta o triângulo aí. Sim, já tenho. Sim, ok. Bom, e com a direção? Agora depois falamos, quando começamos a jogar falamos e depois em privado nós, ok? Tranquilo, tranquilo. Vem depois de comer ou já acabou por hoje? Não, não, não. Vem, volvo, volvo. Bom, minha gente, muito obrigado por assistir ao live stream do canal de Nico Kalove. Não se inscreva de... De subscrever no canal. E seguramente que mais adelante hacemos outras. Vale? Um abraço grande e muitas graças. Um minuto antes... Um minuto antes de você ir. É... Avisar o pessoal aí que provavelmente se fizermos outra live stream iremos utilizar o jogo Call of Duty Black Ops 3, tá? E aí finalizando o jogo do Call of Duty, entraremos provavelmente em uma live stream também com o Rainbow Six. Vale a kill. Concorda, Pepe? Tá bem, tá bem. Perfeito, Nico. Pepe. Beleza. Vai, um abraço. Olha só. Abraço... Tiena, um... Uma boa cena. Um abraço. Um abraço. Muita graças a todos. Tchau, tchau. Mais tarde quando você voltar pra jogar... Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, Ernesto. Um abraço. Foi um prazer, tio, vale? Um abraço ao Pepe. Um abraço. Agora Volvo Um abraço Beijo Beijo na sua carequinha De cima Pessoal Vai ter também live stream com o goleiro Um abraço